Firmeza rapaziada, meu nome é Fabiano de Lima e hoje vou apresentar uma ferramenta para vocês que serve como complemento para a utilização das chaves Misha e das ponteiras Lockpick. O nome dessa ferramenta em inglês é Plug Spinner, mas aqui no Brasil ela é conhecida como Giro Fácil. No caso, eu mesmo confeccionei essa ferramenta aqui, mas vocês também vão conseguir achar ela no Mercado Livre para comprar. Ela é composta por uma mola de tensão, um cabo feito com cola quente e uma chave de fenda. Essa ferramenta é montada dessa forma aqui, vocês vão pegar uma das pernas da mola, deixar ela na vertical, vocês vão pegar a outra perna, deixar ela na horizontal, aí vocês vão esquentar essa perninha aqui da mola e furar um pedaço de bastão de cola quente. Aí depois vocês vão pegar essa perna reta aqui e furar a base da chave de fenda para poder introduzir a perna da mola. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Especificamente eu não sei falar para vocês onde vocês vão conseguir comprar dessa mola aqui. Aqui na minha cidade eu comprei numa loja que é especializada em vender peças para máquinas, então para mim ficou mais fácil. Agora, qualquer mola que não for muito resistente à tensão de torção, serve para fazer essa ferramenta aqui. Aí fica a critério de vocês encontrarem uma mola que seja apropriada para fazer a ferramenta. O efeito dessa ferramenta é esse daqui, ó. Aí o que acontece? Vocês foram lá, mexeram no cilindro da porta e ele ficou nessa posição aqui, ó. Certo? Se vocês forem utilizar a mixa comum ou a ponteira lockpick, vocês vão ter que dar duas voltas ou duas voltas e meia no cilindro da fechadura para poder trancar a porta. Aí vocês vão ter que fazer a sequência nos pinos segredos duas vezes ou mais. Com o plug spinner, o negócio muda de figura um pouco. Certo? Aí é assim. Com o cilindro aqui nessa posição, vocês vão chegar lá, dar atenção no plug spinner, introduzir a ponta do plug spinner na canaleta da chave e soltar. Como o plug spinner gira o canhão do cilindro muito rápido, não dá tempo dos pinos segredos caírem naqueles buraquinhos lá e travarem o canhão. Então vocês abrem a porta muito mais rápido do que se tivesse que fazer a sequência várias vezes. A sequência segredo do cilindro. Para vocês estarem entendendo melhor, eu vou mostrar na prática como funciona. A sequência segredo do cilindro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!